E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui, família, para mais uma aventura do nosso canal Snipe Pará, certo? E como sempre aí, nossa máquina Ibima 1336, eu dei uma adesivada aqui, estava dando bastante ferrugem, mesmo eu usando alguns tipos de óleos aí, talvez não era o óleo ideal, para você que tem um entendimento melhor que eu, deixa uma dica aí para nós aí, de qual óleo a gente usar, beleza? A gente agradece também a quem puder dar essa força para nós aí, e para vocês aí, que já está bastante tempo no ramo aí, nesse ramo aí de caça, com caramba e impressão, ver se vocês observarem algum erro aí, deixa aí melhorias para nós, beleza? Beleza? Toca o nosso Alune Itahiro aí, 6x24x50, quero até vender ela, o valor dela, família, todo mundo sabe aí, todo mundo que vê o vídeo, é 300 conto, mais frete, beleza? Funcionando tudo normal, acende o retículo, tudo normal, família. Só algumas marcas de uso, entendeu? Mas isso aí, é normal, o importante que está funcionando, certo? Estamos aqui, usando o chumbinho, esse potinho aqui era de remédio, que estava lá em casa, e aí eu peguei, comprei um adesivozinho, e coloquei nele, adesivo do canal, beleza? Mas o chumbinho que está aqui dentro, é o Auroc Pointed, que é o chumbinho que, na verdade, foi o terceiro chumbinho que foi usado nessa carabina, e foi o que agrupou top nela, família, certo? A gente tomou aqui, família. Tem esse pau aí, ó, está descendo pomba galega aí, só que aí, família, eu vim cedo hoje, inclusive o solzão, ó, O solzão está aparecendo aí com força, só que elas estão lá no pau lá atrás, não dá de ver, ó, esse pauzinho lá, ó. Tem algumas sentadas lá, só que elas ainda não vieram. Eu vou aguardar aqui, se ela aparecer. Tentar filmar aí para vocês aí, beleza? Aguardem até o final aí. 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 Caiu? Cuida rapaziada Rapaziada Esse foi O frito que a gente conseguiu hoje Do esse é dar um frito legal Nossa máquina Tá aí É isso aí Tamo junto Tchau Tchau